Resolvi fazer uma reforma geral na minha sala, atendendo a dois desejos que eu tinha há muito tempo. Primeiro, ter uma lareira com porta de vidro na frente. E segundo, poder expor as coisas lindas que a minha tia me deixou quando faleceu ano passado. Vem ver como ficou. O ano de 2022 foi muito intenso para mim. Eu tive um primeiro semestre muito triste e um segundo semestre muito feliz. Triste porque eu perdi a minha segunda mãe, a irmã da minha mãe, que era minha madrinha, e que me tinha como filha. Ela não teve filhos, ela era solteira, e eu era a filha do coração. E ela a minha segunda mãe. Então, em janeiro, nós descobrimos ali uma doença grave, um câncer já com metástases. E eu cuidei dela o primeiro semestre. Foi muito triste ter que me despedir de uma pessoa tão querida para mim. Mas a vida é assim e a gente tem que seguir em frente. E ela gostava muito de antiguidades e tinha muitos objetos lindos na casa dela, que ela me deixou. Então, eu gostaria de ter um ambiente para poder expor esses objetos, que tem uma memória efetiva muito importante para mim, me remetem muito à minha infância. Então, eu tinha esse desejo e resolvi fazer. Assim que ela faleceu, eu comecei a fazer uma reforma aqui na minha casa, para colocar, criar uma estante para colocar esses objetos. E aí resolvi reformar mais coisas. E eu falei da tristeza do primeiro semestre, mas não posso deixar de falar da alegria do segundo semestre de 2022. Eu me tornei vovó e recebi de presente a nossa primeira netinha, Joana, que é a nossa paixão. E alegrou, encheu a nossa vida de alegria. Então, eu quero começar mostrando aqui pela porta de entrada da minha casa, que as esquadrias são brancas, mas eu resolvi pintar essa porta de azul marinho, porque eu acho que a porta de entrada da casa não precisa combinar com o resto. Eu acho que ela é independente. E aí eu vou virar a câmera para você ver a entrada. A gente entra ali pela porta e... E aqui para cá fica a minha sala. A gente tem uma sala com o pé direito duplo. Ela tem um teto inclinado e a gente enxerga lá em cima. Vou mostrar para você como é que ela está. E assim, a gente modificou o piso, fizemos várias modificações nela e incluí a salareira que eu falei, que era meu sonho de consumo. E troquei piso e tal. Vamos dar uma olhada. E aqui então a gente entra na sala, na casa aliás. E para cá a gente entra na sala. Essa escada leva para os quartos lá em cima. E essa sala tem um visual aqui para a rua que é bem bacana. A gente tem bastante janela. Quem me acompanha aqui sabe que eu sou apaixonada por aberturas grandes. Acho que valoriza muito a casa. Aliás, se você nem sabe do que eu estou falando e é novo por aqui, aproveita e já se inscreve aí no canal. Deixe o seu like, já compartilhe esse vídeo com amigos seus que estejam precisando de dicas. A gente tem muito material aqui no canal com dicas de arquitetura, vídeos de projetos, mostrando soluções que a gente encontrou para espaços muitas vezes minúsculos e a gente pensa em cada cantinho. Será um prazer ter você aqui junto com a gente. O piso eu troquei, era um tabuão maciço. Fiquei com muita pena de tirar, mas ficou muito mais ampla a minha casa. Ficou com um ar mais claro, assim. A iluminação melhorou muito com esse piso. É um porcelanato branco com padrão de pedra. E aqui a gente tem uma janela para dentro da garagem, que ela ajuda um pouco naquela iluminação lá da frente. Eu valorizo muito objetos afetivos, de memória afetiva. Eu já gravei outro vídeo aqui no canal, onde eu falo dessas cadeiras que eu herdei do meu avô quando ele faleceu. Eram cadeiras da sala de jantar dele, eu troquei o estofamento. E essas cadeiras eu brincava nelas quando eu era criança. Está faltando algumas coisas na decoração da sala. Estão faltando os quadros que eu ainda não coloquei aqui na parede. A gente tem esse sofá grande aqui, que ele tem 3 metros de comprimento, porque a nossa sala é uma sala bem grande. Vou colocar aqui embaixo a área dela. E aqui é uma namoradeira. Eu comprei esse sofazinho baratinho, assim, na internet. Ele não tem muita qualidade, meio durinho para sentar. Mas ele é para a nossa cachorra. Vocês vão rir que eu comprei um sofá para a cachorra. Mas ela tinha um sofá antigo que ela sentava aí para olhar a janela. Ela é bem velhinha. E é a distração dela olhar as pessoas passando por ali. E eu quis privilegiar o conforto dela também. Porque ela está na nossa família há muito tempo. E daqui a pouco ela não vai mais estar com a gente. Ela já está na fase final, digamos assim, da vidinha dela. Então, por enquanto, tem esse lugarzinho aí para ela sentar. Agora, a gente chega na cereja do bolo, que é essa estante aqui. Onde eu consegui colocar a minha lareira. Com o vidro na frente e expor as peças da minha tia. Minha casa tem o pé direito duplo na sala, que nem eu falei para você. Ele vai subindo e a gente enxerga lá em cima a entrada dos quartos. O recurso que eu usei aqui foi espelhos no fundo das prateleiras. Para dar profundidade a essa estante. Porque a nossa sala não é muito larga. Essa era uma bandeja da minha tia, de prata, com essas garrafas de cristal. Nós não bebemos. Mas a bebida que está ali é para decoração. E é para me lembrar dela também. Tem as garrafas de antiquário que ela comprava. Tem muita coisa que me lembra dela. Aqui os cristais. E a gente colocou também nessa estante iluminação aqui por trás. Essa peça aqui, por exemplo, era do meu avô. Colocava flores. Ele tinha um jardim. Colocava flores nessa estante naturais. Isso me lembra muito a minha infância. E esse foi o último presente afetivo que eu ganhei. Quando eu ganhei a minha neta, meu genro e minha filha me presentearam com essa escultura. Que representa o avô, a avó e a menina, a netinha. Então, para nós é muito bacana também. Aqui na frente dessa estante, a gente fez essa parte aqui de alvenaria. Isso aqui é parede. Essa parte de baixo. E depois é revestido aqui com pedra. Essa pedra conjunta seca, que a gente chama, sem rejunte. Depois a gente tem essa moldura aqui, feita na marcenaria. Essa madeira natural que colocamos nessa prateleira. E o resto da estante daqui para cima é tudo marcenaria. E é claro que a marcenaria precisou descer para fazer aqui o arremate embaixo da prancha, né? Veio aqui e fez o arremate. Aqui já é alvenaria. Eu não sei se você sabe, mas o Rio Grande do Sul, aqui em Porto Alegre, onde eu estou, é um estado do Brasil em que tem as temperaturas mais extremas, comparando com o resto do Brasil. A gente tem muito calor no verão. Hoje, por exemplo, eu estou gravando esse vídeo aqui em março e está um dia bem quente. Mas a gente tem bastante frio no inverno. Então, lareira é uma coisa que a gente usa bastante aqui no sul também. Poderíamos usar muitas casas, muitos apartamentos usam ar-condicionado no quente. Resolve? Sim, resolve. Mas a lareira, além de aquecer o ambiente, ela aquece a alma. Porque o fogo é um elemento natural que é uma delícia ficar olhando. A gente fica hipnotizado olhando para o fogo. E eu queria há muito tempo ter uma lareira que tivesse porta de vidro. Deixa eu mostrar para você. Ela abre aqui. E tem essa porta aqui, a gente coloca lenha aqui dentro. Bem menos lenha do que na outra lareira, porque ela não perde tanto calor aqui. Através da porta, o calor conserva mais aqui dentro. Ela oferece também mais segurança, porque o fogo saltam fagulhas. Já aconteceu com o meu tapete antigo aqui. Não que pegue fogo no tapete, mas assim, onde cai a fagulha, fica marcadinho. Então, eu tinha muita vontade de ter essa lareira com a porta fechada. Se você quiser que eu fale um pouquinho mais sobre ela, deixa aqui nos comentários. Que eu faço um post lá no Instagram, para a gente falar só sobre essa lareira. Eu sei que tem muita gente que tem curiosidade de saber. Ela tem uma capacidade de aquecimento muito maior do que a anterior que eu tinha aqui. E aqui do lado, eu tenho o compartimento para lenha. Eu fiz questão de fazer aqui nessa lareira, de criar um espaço para esse bambu petrificado. Era da minha tia. Ela tinha muita paixão por pedras. Ela tinha muitas pedras na casa dela, naturais. E uma vez a gente foi a Gramado e ela se apaixonou por esse bambu. Ele é uma pedra. Ele é uma árvore. Foi um dia uma árvore, um bambu. E com os milhões de anos, ele se transformou em pedra. E ela comprou, na época, levou para o apartamento dela lá em Santa Catarina. E eu trouxe de volta agora. E criei um espaço na minha sala só para ele. Porque ele é lindo. Ele tem uma história de milênios aqui. E me lembra muito ela também. Eu estou simplesmente apaixonada pela minha sala. É o ambiente que eu queria na minha casa. Está faltando algumas coisinhas. Ainda colocar os quadros na parede. Ainda ver alguma coisa sobre cortinas. Que eu tenho as persianas que são automáticas. Mas eu quero colocar ainda os reposteiros. Eu tinha um reposteiro de linho do lado. Quero ver se eu recoloco. Estou estudando ainda. Mas queria muito mostrar para vocês. É um ambiente grande. Nem todo mundo tem um ambiente grande para organizar. Mas tentei mostrar aqui que tem coisas que a gente tem que se preocupar. E não encher de móveis. Eu teria espaço para colocar talvez mais móveis aqui. Mas eu acho que é bom o ambiente também ser fluido. E a gente poder circular livremente por ele. E não ficar com aquela sensação de aperto. Eu agradeço muito você ter me acompanhado até aqui. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Uma ótima semana. Um grande beijo. E até o nosso próximo vídeo. Tchau. 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 Tchau.